O Ronaldo acabou com a graça dele. Ronaldo Henrique recebe de novo, deu para o Xará, para o Ronaldo. Eu acredito que a ideia de Gilmar Dalpoço seja justamente melhorar esse quesito. Olha aí, sobrou a bola, Ronaldo limpou para fazer, tentou, não tem espaço, volta a bola agora. Ronaldo vai embora com ela, Mike ao lado, na área, para Mike, prançada. Não é Matheus, é Mataus mesmo. Tiaguinho, vem pelo meio, tentou passar entre dois, foi desarmado pelo um. Levandro, entregou para o Ronaldo, levantou a cabeça, lançamento. Maidana, Ronaldo, tira bem para cima da marcação. Salgueiro na barreira, partiu o Ronaldo, de pé direito, passou por baixo da barreira. Gol! Ronaldo! Ronaldo! Vamos ver para quem fica a cobrança, Ronaldo, é ele quem parte para a bola, pé direito, chute rasteiro, defendeu, soltou o Léo. Pulegar, aqui pelo meio, Bosco, entre dois, tira dali o Ronaldo. Chega para dar, no meio o Ronaldo, aqui do outro lado. Everton estava livre, a bola chega para o Brocador, posição legal, na trave! O Alexandre Aguiar, ele fazendo um sinal para o time sair lá de trás também. Boa! Aí o Pardal preferiu lançar para a entrada da área, um foguete de Ronaldo. Pega a bola para a chegada do Ronaldo. Gol do esporte! E o Ronaldo faz a bola chegar mais. Dominou, levou para o meio, olha o Ronaldo, está de frente, esquentou, bateu na trave! Lanca aqui pelo lado esquerdo de ataque do time do Flamengo de Arco Verde. Para cima do Ronaldo, deu o bote... Aliás, ele errou a bola! Vem chute de longe! Ronaldo testou... Estrutura alguém para jogar, só agora chega no ataque do esporte. Ronaldo testou... Ronaldo testou... Tira o Patrick! Aí o Ronaldo Henrique! O esporte tem a chance de um contra-ataque! Volta a bola para o Ronaldo Henrique, na canhota! Thiago Neves! A bola para o Everton, o Everton gira na esquina da área e ele tenta... Troca pelo meio! Aí o Ronaldo! Escapa da marcação, já troca da bola com o Riccieri! ...cabeça de área do esporte! Olha a passagem do Sander, olha! Olha a passagem do Sander pelas costas! Ériclis já se posicionou na área, o cruzamento é feito! Olha! Option três boundaries! Diredi, uma parte eu nedir,现在 está em morso e dá uma parte eu... Devolta pra eu quelque n TI!